Pessoal, mais uma Oncidium entrando no catálogo. No caso, essa daqui é uma planta com avaria, ela tem alguns bulbos desfolhados, que é a Red Wasp Aromatic. Essa planta, gente, ela é muito bacana, porque ela é uma planta de crescimento vigoroso, uma planta que fica alta. A flor é bem perfumada, ela tem a flor muito maior do que outras Oncidium, como por exemplo a Orquídea Chocolate Cherry Baby. Um crescimento vigoroso, a haste bem comprida, a floreação desse ano já passou. E olha o tamanhão da haste que ela tinha apresentado agora na última floração. Planta que gosta de um cultivo bastante iluminado, um pouquinho mais úmido do que uma catiléia. Não tem segredo para cultivar e quanto mais velha a planta vai ficando, ela pode soltar hastes e mais hastes ao mesmo tempo. Pelo fato de estar com essas avarias, alguns bulbos desfolhados e algumas manchinhas na folha, elas vieram super em conta, eu vou deixar para vocês os detalhes no vídeo. Aproveita, planta muito legal para você ter na sua coleção. Uma das Oncidium, Odontocidium no caso, mais legais porque ela tem a flor bem grandona, tá?